Um abraço inteiro Avanço e escrevo Decido o caminho As ganas que quedam se marcham com voz Se apaga o deseo Já não me entregaro E falar é só que se me dá melhor Com os olhos não te veem Sei que se me vem o mareo E é então quando quero sair a caminhar Com os olhos não te veem Sei que se me vem o mareo E é então quando quero sair a caminhar O aire me cega Hay vidrio en la arena Já não me dá pena Dejarte un adiós Assim são as coisas Amargas por rosas São fotos veladas de um tempo melhor Com os olhos não te veem Sei que se me vem o mareo E é então quando quero sair a caminhar Com os olhos não te veem Sei que se me vem o mareo E é então quando quero sair a caminhar Se me vem o que vem É então quando quero sair a caminhar Eu sei que já vou sair a caminhar E é assim o que é a caminhar E é assim que deixando.. É assim que voaí É assim que voaí É assim que vou sair a caminhar Tem o ar me cega, há vidrio na arena, já não me dá pena deixá-te um adiôs. Assim são as coisas, amargas e borrosas, são fotos veladas de um tempo melhor. Com os olhos não te veem, sei que sei que me vem a marea e é então quando quero sair a caminar. Com os olhos não te veem, sei que sei que me vem a marea e é então quando quero sair a caminar. Música A CIDADE NO BRASIL